A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco na base aérea de Brasília para Belo Horizonte. Na capital mineira, ela anuncia investimentos do PAC-2 para a mobilidade urbana. O retorno da presidenta à Brasília está previsto para o início da tarde. E ainda hoje, aqui no Palácio do Planalto, ela recebe o ministro da Indústria, Comércio e Exterior, Fernando Pimentel. E o número de inscritos para bolsas de estudos do ProUni passou de um milhão até as 18 horas desta quinta-feira, segundo o Ministério da Educação. Cada candidato pode fazer até duas opções de curso e de instituição. O prazo para inscrição termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. E a primeira chamada será na próxima segunda-feira, dia 20. Cleide Lopes, direto do Planalto.